Nos últimos meses, os casos de dengue notificados em Antônio Pereira passaram de 4 para 29. Visando reduzir os focos do mosquito, desde o dia 11 de abril, a equipe de zoonoses da Prefeitura de Ouro Preto iniciou inspeções em ruas e terrenos do distrito e região. Após as vistorias iniciais, entre os dias 14 e 19, foram realizados os mutirões de limpeza. As ações no combate ao mosquito Aedes aegypti acontecerão prioritariamente nos locais onde a incidência dos focos do mosquito for maior. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo telefone 3559-3294. Também é possível enviar vídeos ou fotos pelo WhatsApp. O número é 984387384. Mas é preciso indicar o endereço correto para facilitar o acompanhamento da fiscalização. E veja agora com o Cabo Celino as ocorrências registradas na região dos Inconfidentes. É o quadro Polícia e Você. A Polícia Militar foi acionada na última sexta-feira, dia 15 de abril, por volta de 8 horas da manhã, devido a uma ocorrência de furto em uma escola no distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Os autores do delito roubaram um botijão de gás, um relógio de parede e produtos alimentícios da instituição de ensino. Após receber denúncia anônima, a Polícia Militar logrou o êxito em localizar no mesmo dia, porém no período da noite, dois autores do furto. Um rapaz de 22 e um outro de 28 anos. Os indivíduos que confessaram a autoria do delito foram presos e ainda são suspeitos de cometerem outros furtos na cidade. Um senhor de 63 anos, que afirmou ter comprado de um dos autores por 40 reais o botijão de gás, também foi preso pelo crime de receptação. Uma motocicleta utilizada na tentativa de fuga foi apreendida e encaminhada para o pátio conveniado na cidade de Mariana. Os autores foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Plantão, junto ao material apreendido e recuperado pela Polícia Militar. Era madrugada do último sábado, dia 16 de abril, quando policiais militares avistaram três indivíduos em atitude suspeita no bairro Vila do Cruzeiro, em Cachoeiro do Campo, distrito de Ouro Preto, conduzindo um veículo que possuía queixa furto, ocorrido na cidade de Juiz de Fora. Os militares abordaram os indivíduos de 28, 29 e 32 anos e, após a averiguação, foi constatado que eles estavam em um veículo modelo Fiat Uno de cor azul e que o mesmo havia sido utilizado por autores de um homicídio ocorrido na cidade de Conselheiro Lafayette a um homem de 32 anos, ainda este ano, no mês de fevereiro. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar e levados para a Delegacia da Polícia Civil de Plantão. O veículo foi encaminhado para o pátio conveniado da cidade de Ouro Preto. Também no sábado, por volta de meio-dia, a Polícia Militar localizou, no bairro Bauxita, em Ouro Preto, uma motocicleta que havia sido furtada no dia anterior, no bairro Barra. A motocicleta Honda CG Titan KS, de cor preta, foi removida para o pátio credenciado. A localização do veículo ocorreu após a Polícia Militar receber denúncia anônima via 181. A Polícia Militar foi acionada na sexta-feira, dia 15 de abril, por volta de 4 horas da tarde, devido à ocorrência de homicídio de uma jovem de 20 anos em Imboque, povoado de Diogo de Vasconcelos. De acordo com uma testemunha, o autor do crime, que é ex-companheiro da vítima. Ele, que tem 24 anos, evadiu após desferir uma facada no pescoço da jovem, durante uma conversa no terreiro da casa dela. O indivíduo que havia sido preso recentemente por agressão à ex-companheira, estava solto desde o dia 29 de março. Ele foi encontrado pela Polícia Militar após rastreamentos na comunidade de Guaiana. A faca utilizada no crime também foi apreendida. O autor foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para demais providências. Em um acionamento movido por muita emoção e diferenciado pela Polícia Militar, ocorreu na tarde da última terça-feira, dia 12 de abril, em Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto. Durante o patrulhamento realizado pela equipe do Tático Móvel do 52º Batalhão, composto pelo Sargento Eduardo e os soldados Cândido e Tales, a mãe de um bebê de apenas um mês pediu socorro ao filho, que estava engasgado e com dificuldades de respirar. O acionamento ocorreu na rua mesmo, e o Sargento prestou de imediato o atendimento ao bebê, conseguindo desobstruir as vias aéreas e fazendo com que o bebê voltasse a respirar normalmente. De acordo com o Sargento, o sentimento após o salvamento da criança foi de cumprimento de sua missão como policial militar, de proteger e servir à sociedade.